Bom dia, bom dia, galerinha de ouro Vamos ali para mais um, né? Que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida e tudo vai dar certo, né? Hoje é domingão O agro não para Já veio sem fazer ali, porém ontem nós não fizemos nada, nem sexta Então hoje, vamos para cima, né? Vamos que vamos, com nós aqui é só alegria Beleza? Beleza, galera Vindo aqui no tapetão caipira aqui devagarzinho O sol está batendo, mas está ruim O dedo, o dedo está sujo Não adianta também ficar passeando quando toda hora Onde é só uma estrada de chão Poeirão Vamos passar na ponte do rio que não cai A ponte que não cai, moça Olha aí, amor Olha aí Vai, a ponte que não cai Vai, a ponte que não cai É isso Vai, a ponte que não cai Vai, aqui! Vai passar as três páfrinhas lá! Aqui! Isso! Aqui! Aqui! Vai! Aqui vai! Aqui vai! Aí vai passar as três páfrinhas! Agora! Magrela! É magrela! Aqui vai! Aqui! Isso! Aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, moço! Bom dia, bom dia, galerinha! Vamos para mais um aí, ó! Começa os trabalhos mais cedo! Vai parar mais cedo! vai, vai! Consciuk essas três pácrinhas para nós! Vamos lá! Vamos lá! Olha aqui Obrigado.